O que é isso? O que é isso? Tudo está tão pau, você pode ver Ponta pé nos rios, soco no nariz Tudo isso é O que eu não sei Música de caos Onde está você? Música de caos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você, eu só sei dizer Tudo seria O que você quiser Bota pra fuder Felicidade Fórica mental Te viu na TV Música de caos Bota pra fuder Pátima 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 Aplausos